Fala galera, se tu acompanha a comunidade dos Jogos Mobiles há um tempo, tu vai saber que esse jogo voltou pro hype do nada. Eu tô falando dele, High Die. Hey Day. Ou Hey Day, se tu mancha dos inglês. Tudo começou quando eu tava lá no TikTok e do nada apareceu uma propaganda sobre esse jogo. E foi aí que eu comecei a ter déjà vu de quando eu jogava isso. Porque moleque, até a forma que eu conheci esse jogo foi diferente. Ué Speed, como é que tu conhecia esse jogo, cara? Foi basicamente assim. Calma aí, deixa eu apagar o Juninho, deixa eu apagar eu. Essa aqui é minha mãe, tá ligado? E eu não sei se vocês sabem, mas na época que eu conheci esse jogo a minha mãe trabalhava. Então ela tava lá trabalhando, isso aqui é o computador. Ai, ai, tô aqui trabalhando, eu tô aqui trabalhando. Até que, lá vinha umas amigas dela jogando no celular. Ô caramba. Aí ela foi lá ver o que que ela tava jogando, né? Ei, o que que tu tá jogando? Eu, eu tô jogando High Die. Ai, a amiga dela era mulher. Eu? Eu tô jogando High Die. Hum, e aí ela voltou a trabalhar. E eu, como desde criança eu sempre fui dos jogos games eletrônicos PS2, Xbox 360. Mentira, eu só tive o PS2. Tava procurando jogos pra jogar no meu celular. Ué Speed, mas o que que isso tem a ver com a tua mãe? Mais tarde no mesmo dia. Caraca, esse jogo é muito legal. E aí filho? Ah, e aí mãe, como é que foi lá no trabalho? Foi maneiro, foi maneiro. O que 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 tu tá fazendo aí? Tô jogando meu Minecraft. Ah, tu consegue atrás de um jogo pra mim? Ah, qual que é o jogo? É um jogo de umas fazendas, qual que é? Ah, não sei não mãe, tem um monte de jogo de fazenda. E foi aí que ela nem mandou eu procurar, mas eu como sou curioso fui atrás. E aí que todo jogo da Play Store de fazenda que aparecia, eu perguntava se era aquele lá. Até que finalmente eu consegui achar e adivinha. Era esse jogo. Tinha umas amigas minhas jogando lá no trabalho. Ih, maneiro. E assim como qualquer outro jogo que eu jogava há 10 anos atrás, eu simplesmente parei jogar por nenhum motivo. E aí beleza, eu tô lá no meu TikTok vendo vários vídeos maneiros. Olha que vídeo maneiro. É melhor a gente deixar o TikTok pra depois. Mas beleza, vamos lá. Eu vi que o pessoal tava jogando esse jogo e eu falei, por que que eu não faço um vídeo sobre isso? Isso, foi semana passada. E pra tu não ficar falando, ai, o Speed não faz nada, ele fica na casa dele só dormindo sem fazer nada. Dessa vez foi diferente. Dessa vez eu passei uma semana trabalhando diretamente, incansavelmente. E que trabalho é esse que tu tá falando? Eu tava jogando high-dive. Ô, trabalheira. E no tempo que eu joguei esse jogo, pode até parecer que ele é só mais um daqueles jogos que passam em anúncio do TikTok. Foi lá onde eu relembrei dele. Mas só por ele ser um jogo da Supercell, que é a mesma empresa do Clash of Clans e do Clash Royale. Essa risada, véi. Tu já sabia que o negócio é bem mais embaixo, né, véi? Então, realmente é. Porque na hora que eu entrei, eu realmente achava que o jogo era ruim. Falava, ah, só jogo de fazenda, eu vou entrar aqui e fazer as paradinhas de fazenda. Vou abandonar a minha fazenda, vou enjoar do jogo e vou desinstalar ele. É, não. Não foi assim que eu parei de jogar ele. E a real é que faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo aqui, moleque. Eu nem lembro como é que eu parei de jogar, cara. Mas aí, beleza. Depois de ser facilmente influenciado pela internet, que lavou minha cabeça e fez uma lavagem cerebral impecável. Pra mim ter que jogar esse jogo de novo. Eu tava lá. E eu até fiquei meio surpreso como que é o jogo de, sei lá, 2012, 2010. Que ano que é esse jogo, véi? Lançado, hein? 13 de novembro de 2013. Caramba. Que maneiro, hein? E tu pode estar até se perguntando, mano, o que que esse maluco viu no joguinho de fazenda de 2013, véi? E é como eu falei, ele pode até parecer um pouquinho simples. Mas, maluco, ele foi feito pela Supercell. Na moral, esse barulhinho é muito bom, véi. Enquanto eu jogava ele, pra relembrar os velhos tempos, eu tava meio que anotando as coisas que tu não viu em qualquer jogo. Só vi ali. No raio da... Esse cara é maluco, véi. Tá babando o futebol de fazenda. E as coisas que eu anotei foi até que bastante, se tu for levar em consideração. Então, vamos lá? Bora começar o vídeo? Bora, doido. Cadê a vinheta? Corta, moleque. Caputulo. Vocês são inúteis, cara. Por que que eu tenho que fazer tudo, hein, mano? Deixa eu ajeitar aqui. Capitulo. Aí, pronto. Quando tu começa a jogar esse jogo, tua fazenda tá só mato. Então, tu tem meio que um objetivo de limpar esse mato pra poder conseguir colocar mais coisa lá dentro. E isso é ao longo do tempo, tá ligado? Tu vai jogando, dá calma, vai construindo tuas coisinhas e tal. Só que eu sou agoniado. E o ruim é que nesse jogo não tem como tu arrumar material pra construir um machado e depois sair destruindo as árvores. Fazer uma serra pra destruir as árvores gigantes, tipo Minecraft, tá ligado? Não. Lá pra tu conseguir um machado ou então uma serra, tu tem que dar teu jeito. Tu pode ir no jornal diário e tentar dar sorte de ver alguém vendendo o que tu quer comprar. E, moleque, pra tu ver alguém vendendo machado ou serra ou qualquer coisa que ajude a limpar o terreno ali, é muito raro. Só que eu arrumei o jeito que, moleque, literalmente caiu do céu pra mim. Eu tava sem fazer nada. Eu só saí do jogo. Abri o TikTok pra ver qualquer bosta que tinha lá. E assim como qualquer outro aplicativo que tu tem no teu celular, ele vê tudo que tu faz, tudo que tu recebe, tudo que tu manda. E assim se cria o sistema capitalista por volta das empresas querendo arrumar informações de várias pessoas durante o mundo. Tá, é... Resumindo, ele me recomendou um vídeo que me ajudava a limpar o terreno. Nesse vídeo falou que ia chegar um menino vai na minha fazenda. Esse menino aqui. Moleque, papo reto. Eu acho que eu nunca tive tanta raiva de uma pessoa só, cara. Ah, ele nem existe. Porque depois que esse moleque apareceu na minha fazenda, beleza, eu consegui limpar o terreno, bacana e tal. Só que não era tão simples, né? O jogo não ia jogar um menino, simplesmente, ah, limpar o teu terreno aí e pronto. Pra poder usar ele tinha algumas condições. A primeira é que ele só vai aparecer na tua fazenda depois do nível 14. A segunda é que quando ele for trazer os negócios que tu pediu, tu vai ter que pagar os materiais. E beleza, até aí tudo bem. Só que agora que vem a merda. A primeira é que ele só é grátis nos três primeiros dias. Então beleza, ele só tu botar ele pra trabalhar direto, né? Não, porque o nome disso é escravidão. Mas é porque ele só trabalhava de duas em duas horas. Sim, cara. Eu tive que ficar entrando no jogo de duas em duas horas pra ficar limpando meu terreno pra gravar esse vídeo. Tô aí, né? Deitado, assistindo o vídeo calminho. Já deixou o like? Ah, beleza. O moleque fez o trabalho dele. Aí, galera, ó. Olha como é que o menino deixou o terreno, ó. Todo peladinho, ó. Ei, menino, véi bom. E ele tá aqui, ó. Ei, mano, tu não me chamou pra trabalhar não, mano. Deixa eu trabalhar aí. Deixa eu ver o que ele tá. Eita, 15 diamantes. Sai fora, doido. Ó o menino dormindo, ó. Eu fiz o meu de não deixar as galinhas morrerem de fome. E a fazenda foi evoluindo de pouquinho em pouquinho. Só que eu tava pobre. Eu precisava de dinheiro. E foi aí que do dia pra noite eu virei o mestre do capitalismo no joguinho de fazenda. Pra começar, cada nível que tu evoluía, tu precisava comprar alguma coisa. Sei lá, corral de vaca, corral de galinha. E pra isso tu precisava de dinheiro. Que eu não tinha. Foi aí que eu criei um sistema capitalista com várias indústrias e empresas capazes de me deixarem rico ou fortunado. Só que eu comprava mais barato e vendia caro. Olha que maneiro. A única coisa que eu fiz foi ver o preço mais alto das coisas. Que no caso do meu trigo, que é o que eu comprava e vendia 36 moedinhas. Ia no jornal pra ver se tinha alguém vendendo mais barato. Comprava. E depois eu vendia mais caro. Só que mais barato do que o preço máximo. Pra ter o pessoal comprando. E vive o capitalismo. Foi fazendo isso que eu fui de 300 moedinhas pra, sei lá, 14 mil, tá ligado? Tem até uma conquista aqui pra mim poder eu fazer ela. Eu tinha que vender 25 mil na minha lojinha. E adivinha? Ela tá completa. E o bom é que tem até a opção de tu anunciar no jornal pra poder o pessoal comprar mais rápido, tá ligado? Aí eu comprava o trigo de 10, vendia de 30. O preço máximo era 36. O cara achando que a minha loja só ia ter um trigo de 30. Eu enchia a minha loja de trigo. Olha aqui, rapaziada. Enquanto eu tô gravando o vídeo, já vendi mais um pouquinho. E faz o L. E beleza, eu continuei jogando e tal. Curtindo o joguinho de fazendinha. E sempre nesse esquema de comprar barato e vender caro. Até que eu vi um maluco vendendo ovo com bacon por mil conto. Eu falei, o quê? E foi aí que eu percebi que eu poderia estar fazendo muito mais dinheiro vendendo outra coisa mais cara, tá ligado? Foi aí que eu anunciei minha família. Ô, corta isso do vídeo, não bota isso não. Foi aí que eu coloquei um negócio mais caro pra vender lá. Consequentemente me gerando mais dinheiros monetários. E pra não dizer que era só isso o meu método de ganhar dinheiro multifuncional, eu escravizava os animais da minha fazenda e fabricava as coisas pra me vender. Estonks. Uma coisa que eu não tinha prestado atenção é que cada vez que eu coletava ovo, leite, trigo, de qualquer coisa da minha fazenda, o celeiro começava a encher. E tinha umas horas que eu ficava muito irritado porque, moleque, eu só queria coletar o trigo, cara. E aparecia lá. Seu celeiro está cheio. E beleza, parecia que era só ir atrás de material pra conseguir o pó celeiro. Só que não. Antes de eu começar a falar o motivo, a primeira coisa que eu tenho pra reclamar aqui é, mano, quem é que conserta celeiro com fita? Eu não vi. Eu nunca vi ninguém consertar celeiro com fita. Pra mim era só madeira e prego. E os caras vêm querer inventar moda, mano. E como se já não fizesse sentido, tu ter que aumentar teu celeiro com madeira e fita, que são materiais bem resistentes. Eu nunca vi um jogo tão difícil pra conseguir um quilo de prego, ou então qualquer outro tipo de material. Porque, moleque, imagina aí. Tu tá no meio do mato e não tem madeira. Os troncos das árvores que eu corto, vai pra onde? Ele joga fora? O Ibama vem buscar madeira? Não, cara. Sabe como é que tu consegue madeira nesse jogo? Plantando trigo. Ai, cara, por que as coisas são mais difíceis pra mim? E o prego, sabe como é que consegue? Moleque, tu tem que dar a sorte de ter algum malucão vendendo isso no jornal. E quando tu encontra, tu não tem dinheiro pra comprar. Porque tu é iniciante e não sabe ainda como é que funciona toda a economia por trás do capitalismo empresariado. Resumindo, tu é pobre. E isso dentro do jogo. Quando eu ouvi isso, eu até falei, caraca, muito mídia, moleque. A gente vai ter que aprender a economia do jogo antes de começar a mexer com dinheiro. Até que eu fiquei fuçando um pouquinho as coisas que tinha no jogo e descobri que, moleque, tem uma pasta de elite que se tu comprar ele, tu simplesmente passa por cima de tudo isso que eu acabei de falar. Tipo aqui, rapaziada, tem um NPC aqui caro no trigo, tá ligado? Só que eu aprendi que esse cara aqui, ele quer muito trigo por pouco dinheiro, tá ligado? E eu ia ganhar muito mais vendendo na lojinha do que se eu fosse vender pra ele. E isso tudo eu aprendi fuçando, tá ligado? Então vem com o pai, vem. Arrancha pra cima e compra meu curso. Calma aí que agora eu vou ter que fazer uma voz de velho. Aqui, rapaziada. Vou ensinar pra vocês aqui como é que vai ficar rico, tá ligado? Ó, minha loja aqui, já faltou meu primeiro milhão. Tá, véi, para aí. Então vamos lá. Pra começar, não tenho nem muito o que cobrar desse jogo, porque, moleque, o público-alvo dele é os velhos do Facebook, tá ligado? Tanto é que eu conheci esse jogo pela minha mãe. Mas eu como sou especialista dos jogos, games eletrônicos da atualidade, eu vou falar de algumas coisas que eu senti falta jogando nesse jogo. A primeira é o plantador automático pra colher o trigo sozinho. E aí as indústrias iam dominar a fazenda e ia começar uma guerra de fazendas industrial que cada uma ia ter o que colher. E depois elas iam ter que se reunir e descobrir o que cada uma ia plantar pra depois atacar a fazenda de inimiga. E assim conseguir mais plantações pra deixar essa fazenda mais fofa. Foi mal, rapaziada. Tava querendo eu falar isso até o início do vídeo. Continua aí, vai. Uma outra coisa que eu senti falta nesse jogo foi literalmente a falta do que fazer. Porque depois que eu colhi o trigo e alimentava as galinhas, não tinha mais o que fazer, tá ligado? Eu ficava lá, caçando alguma coisa barata no jornal pra me comprar e vender. Porque o pai é milionário. E beleza, deve ser porque eu tô no começo do jogo. Mas não é no começo do jogo que o pessoal tem que ficar mais preso no jogo pra continuar jogando? Eu não entendo, cara. Não faz sentido. Alguém, por favor, que jogue esse jogo há mais de 10 anos. Me fala se vai ficar interessante depois. Eu acho que a única parte que eu mais joguei desse jogo foi quando o menininho tava lá, tá ligado? Que eu tive que ficar entrando no jogo de duas em duas horas pra derrubar madeira. E as madeiras simplesmente sumiam. Que maluco, eu acho que se eles colocam mais coisa pra fazer dentro desse jogo e tu não ter que ficar saindo a cara de 10 minutos, talvez, só talvez, venha pra comparar ele com outros jogos de PC tipo o Standel Valley, tá ligado? Inclusive, o início da história do jogo é praticamente a mesma coisa, véi. Tu é um cara que tá cansado da vida da cidade, o teu avô vai de comes e bebes, e adivinha? A fazenda fica contigo. Na verdade, parando pra pensar agora, eu acho que é a mesma história, véi. Mas então, caras, esse aqui foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, deixa o like aí e se inscreve no canal, meu parceiro. Esse aqui foi um vídeo mais longuinho, tá ligado? Então deixa o like aí e se inscreve no canal, porque deu muito trabalho de fazer. E não, eu não tô há quatro semanas fazendo o mesmo vídeo. É que eu sou preguiçoso. Me segue no Instagram, tá aqui na descrição. Meu canal de live também, tá tudo aqui embaixo. Só passar lá, beleza? Mas então, até a próxima. Falou! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma